Eu só ouvi uma coisa aí que estava mexendo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo ao vosso horário, não sei falar devagar. Eu sou Ana Vieira, a campeã nacional de prisão mais tema do ano 2019, professora da Escola Turma do Básico Cine Calunga, em Benquera. É verdade, aquilo é correio. Eu sou o Crisóis Tomutiago, professor e diretor da Escola e Grupo Turma do Básico no Cine Calunga, em Benquera. Tenho que dar espaço aí, fala muito devagar. E hoje, vosso professor, hoje e sempre. Ontem também. Então, hoje, nós viemos trazer para vocês uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar. Aprenda um passo, mas gostaríamos que aprendessem uma maneira de pensar sobre os movimentos. Então, vocês podem aplicar essa técnica a outros movimentos. Estamos nessa? Porque o comum, nós vamos demonstrar primeiro. O que nós mudamos, é o que vamos fazer para ti. Então, o passo comum é, aliás, toda a gente que aprende o sermbro, né? Traz a dama aqui, aproveita levar a dama do outro lado e depois vai para o retrocesso. Mais eu empalco, ninguém pode imaginar a minha astúcia. Só estudiado. Então, é isso. Ninguém pode imaginar a minha astúcia. Nesse momento eu decido o que faço para que não pareça igual aos outros. Ou a mesma coisa, não é? Assim, agora, eu meto um contratempo na minha dança. Um contratempo na minha dança. Vou bloqueando os passos. Então, é... Pá, bloqueio. Pá, bloqueio. Pá, bloqueio. Vamos mostrar isso na dança. Aqui, eu trago a dama para o passo que nós já trabalhamos. Aqui, eu... Pá, bloqueio. Pá, bloqueio. Pá, bloqueio. Ele trago para o retrocesso. Esse bloqueio que tu quer dizer... Já trabalhamos quando falamos de enquadrar e desenquadrar. Não é? Então, já sabemos que quando nós damos um passo brusco, acabamos enquadrados, precisamos dar mais uma vez. Muitas vezes, nós não precisamos que o passo seja brusco, só dois tempos num pé. Tipo, um, dois. Já sabemos que estamos enquadrados. Portanto, um, dois. Fiz os dois movimentos com o mesmo pé. Dois tempos. Então, também estou desenquadrado. Ou, para enquadrar, né? O que é que faço? Eu fiz um, dois. Estou desenquadrado. Eu fiz um, dois. Acabei enquadrando. Tem um tempinho. Faço mais um doze. E acabo... De um pontinho. Então, a ideia é, como já conversamos, trazer a dama, a entrada da menina, bloquear aqui, bloquear aqui e enquadrar aqui para trazer para o retrocesso. Ninguém, na vida, vai imaginar que esse é o passo comum. Bem, que parece um pouco semelhante. Não, não parece nada. Não, não parece nada. Brincar. Não parece nada. Totalmente diferente. Vamos embora. Vamos embora. Então, hoje vamos nos ensinar o passo, né? Que nós decidimos alterar. Vamos? Sim. Vamos, sim. O outro aqui, só vamos estar mesmo na passada. O outro movimento não muda. Ok? Muda mesmo os passos do outro. Ok. Dá uma presença. Um passo à frente, que é para manter o equilíbrio, né? Não vamos sair daqui diretamente já para entrar da menina. Um passo à frente, damos a abertura. Aqui bloqueamos já. Enquanto é a curva, nós pisamos à frente. Aqui, tiramos para trás. Se eu gostaria que voltasse nesse momento. Nós pisamos à frente e voltamos. Pisamos à frente e voltamos. Enquanto ela vira, nós enquadramos e trazemos para o retrocesso. Você está esquecendo da base. Ah, é a grande trabalho. Deve ser o tio Palun que está batendo na minha cabeça. Então é, passo à frente, vem, bloqueia louco, tira, pisa aqui, sai. Ah, não está indo ao tempo. Vai. Não, é complicado tanto que eu quero. Não está indo ao tempo. Então, se eu já determinei em uma velocidade, vai pisando só de acordo com a velocidade. Está indo ao tempo. Então, passa, passa, passa à frente, volta, bloqueia, sai, está disparada. Não estamos a fazer um movimento. Anda, anda, vira. E traz para o rei francês. Vamos procurar fazer isso aqui do plano. Espero que estejam a perceber. Se não estiverem a perceber também, vocês podem entrar em contato. E aulas mais detalhadas são feitas no Patreon. Vocês podem ir lá diretamente no Patreon. Se inscrever, porque estamos a precisar de mais inscritos. Mas precisamos de vocês. É mal. Precisamos de vocês. Está de mal. Está mal. Vamos nessa. Vamos puxar, vamos puxar o retrocesso, a gente não tem retrocesso, só no fim. Vamos nessa. Tap, tap, bloqueia, sai, puxa, mexe, entra, guarda e puxa para o retrocesso. Olha, o procedimento fica estranho fazer assim sem estar acompanhado. Sim, sim. Por isso é que é essencial que a gente sabe o movimento, né? Saiba o movimento, que estou afastada, gostam da minha. Porque depois, quando fazemos com o homem, já é mais fácil. A gente já conseguimos perceber. Mas o movimento vai dar uma vez aqui. Tá, tá, tá. Vamos para a passagem. Sentamos e retrocesso para a base. E para nós temos que entender bem a aula de jogo dos braços, a função dos braços, é isso. Porque nós temos aqui um momento que damos abertura, né, para fazer a dama ir para o lado. Quando bloqueamos, fazemos o movimento para a dama regressar, fazemos ela passar. Quando vamos enquadrar, voltamos a dama para a nossa material direita. Então o professor precisou fazer duas vezes sozinho, para que os braços possam perceber aquilo que ele tinha passado. Ok. E depois fizemos duas vezes juntos, mostrando o retrocesso uma vez desse lado, depois a outra vez do lado contrário. E aí fizemos com o mundo. Vamos. Vamos. Eu trago para frente, dou uma abertura ligeira para trás. Aqui bloqueio, passo. Nesse momento eu curvo a dama. Aqui finge que eu vou pisar para frente e volto para fazer a passagem para ela. Aqui o próximo passo é só meter para frente e curvar. São dois passos. Eu sou um, dois e regressar para o retrocesso e já estarei totalmente enquadrado. Esse lado vai ser trago, dou abertura ligeira, bloqueio, saio, enquanto curvo a dama finge que vou pisar para frente e volta. Ela vai curvar, aí eu entro para enquadrar e trago para o retrocesso, para baixo. E agora não foi o outro? Não foi o outro. Vamos lá. Então, é. Pá, 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 pá. Opa. E tirado. E traz para os retrocesso. O retrocesso é uma base, né? Sim. Vamos nessa. Eu pulo, eu pulo, eu pulo. Pum, pum. Opa. Já saiu mais. Vamos lá voltar para dentro. Então, eu pensei em outra coisa. Tudo. Ok. Acho que está assim de maneira mais clara. Não sei se quer dizer mais alguma coisa para pensar. Acabei percebendo alguma coisinha aí. Vamos lá. Estou só. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Mã, pá, 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 pá. Ok. Já saiu percebendo que na hora do último bloqueio, se sentirem que a dama está distante, vocês podem dar um passo à frente porque, na verdade, nós perdemos um tempinho com esse pé. Então, é, puxa para aqui, pode enquadrar assim, né? Dei um passo a mais aqui. Fiz isso, meti, fiz aqui para encostar a dama aí. Fiz isso, fui para o terceiro. Ok. Um monte que leve, que acaba fazendo uma diferença pequenita. Ah, nessa, com música? Yes. Com música? Yes. Fiz isso, não é um pique? Ah, ficou claro. E se estiver complicado, é só recuar o vídeo várias vezes, várias vezes e depois, acredito que... E também, se nós tiveres a conseguir recuar o vídeo, entra no Patreon. Ou entra no Patreon, ou entra em contato com o nome. Muito obrigado. Fiz isso, não é um pique. Fiz isso, não é um pique.